Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Gêmeos são os Guardiões do Universo. Aquário tem coragem para vencer. Capricórnio são os seus heróis. Leão, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Fique esperto, os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco são na Bandai. Fique esperto, os Cavaleiros do Zodíaco.